Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarde, será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba, eu faço samba, samba, samba Eu faço samba, 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 eu faço Samba e amor Amor é grande